Esse é o bonde do maluco na onda do chicotada e tchau, mas pra fazer é que eu vou chamar ele, o dono da chicotada, MCJ! Tamo junto mano Dan, convidou? Já é! Já é o que rapaz? Você só tá querendo saber da cara, já é das baianas! Mas começa o que eu... Ah, sirvo a rocha! Tô chegando na moral, com muita alegria! MCJ é do Rio, e o bonde é da Bahia! Não sou eu que sou cruel, a vida fez assim, não adianta lamentar, dizer que fez tudo por mim, não fui seu príncipe encantado, mulher eu não sou mal, mas a regra que é essa, é chicotada e tchau! É chicotada e tchau, chicotada e tchau! A regra que é clara, é chicotada e tchau! É chicotada e tchau, é chicotada e tchau! A regra que é essa, vai J, vai J! Foi gostoso, foi gostoso, foi legal, foi legal, bota isso na cabeça, é chicotada e tchau! É chicotada e tchau, chicotada e tchau! A regra que é essa, é chicotada e tchau! É chicotada e tchau, é chicotada e tchau! Mas a regra que é essa, é chicotada e tchau! Não sou eu que sou cruel, a vida fez assim Não adianta lamentar, dizer que fez tudo por mim Não fui seu príncipe cantado, mulher eu não sou mal Mas a regra aqui é essa, é chicotar e tchau É chicotar e tchau, é chicotar e tchau Mas a regra aqui é essa, é chicotar e tchau É chicotar e tchau, é chicotar e tchau Mas a regra aqui é essa, é chicotar e tchau É chicota, tô gostando, é chicotar e tchau A regra aqui é clara, é chicotar e tchau Eu acho que eu vou fazer só assim agora É chicotar e tchau, mas a regra aqui é essa, é chicotar e tchau Já gosta de uma sacanagem, né?